Imagina que louco seria Criar um diário de voz eletrônico e escutar de mim Depois de um 10 anos Mais um dia onde a luz acende Começa tudo tão bonito Bom dia mãe, bom dia pai Cês são tudo que eu preciso Tô resolvendo um par de coisas Mas cês não precisam saber disso Acho que isso é coisa minha É besteira, deixe o seu comigo Se vocês soubessem que já faz uns dias Que eu ando sentindo tanta solidão Me lembro de tantos amigos que estavam comigo E hoje já não mais estão E eu tenho errado E sabe a culpa é só minha O mundo inteiro tem medido Quanto mais eu tento, mais estrago me abri Mais que muitos me odeem Eu nunca entendi o motivo Talvez eu perdi o controle Fiz agarrado e por isso eu paguei o prejuízo Vejo todos se afastados Ouvindo a culpa é só As coisas estão vendo tudo E querem que saiam as câmeras Mas não precisam ficar branco Por causa que eu tenho resistido tudo muito bem Que às vezes eu choro à noite Pelos meus problemas Mas nunca informado ninguém Pois eu sou a prova de paz Mesmo não entendendo muito Pois eu só tenho um chão Você tudo certo vai salvar o mundo Eu sou a prova de paz Eu sou a prova de tudo Eu quero te desarmar Quero vencer o mundo Eu sou a prova de paz Eu sou a prova de paz Eu sou a prova de paz Tchau, tchau.